Descansei em Deus Do Senhor pra o meu coração Entender que o tempo de Deus Chegou para nós Lindas promessas, vamos viver Sonhos sensacionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos O Senhor desconfirmou Descansei em Deus Confiei e Ele confirmou Nosso amor Valeu a pena esperar Por você Sonhos sensacionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos O Senhor desconfirmou Música 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 Tchau, tchau.